O Manços Imortais Se você ainda não é inscrito, se inscreva! E não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante e faz com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas e ajuda no meu trabalho para sempre trazer ótimos conteúdos. Agora sem mais enrolação, segue para o vídeo! Boney é uma descendente escocesa americana de antigos druidas celtas. Seus avós paternos e maternos são imigrantes escoceses. Ela possui fortes poderes psíquicos e mágicos, que evoluíram de forma consistente e provaram ser imensamente úteis ao longo da série. Sua avó materna escocesa de Indyburgo, Escócia, também é uma bruxa psíquica e ela compartilha um relacionamento íntimo com ela, Bem no início da série, Boney começou como uma pessoa muito bondosa e atenciosa, mas não era vista como muito sensível, especialmente quando comparada com seus outros amigos. Boney é frequentemente vista como a rejeitada entre o grupo principal, porque quase todos dentro do grupo a veem como a criança, que está em constante necessidade de proteção. Ela pode ser paqueradora e contraditória, como demonstrado por suas inúmeras paixões por aqueles que já estavam em um relacionamento sério ou dedicado a outro, como Matt, Stefan e Damon. E o fato de que ela é profundamente fascinada e atraída pela escuridão, morte, sangue, e a não convencionalidade, especialmente a morte, que contrasta dramaticamente com seu exterior e personalidade geralmente doce e alegre. Boney também mostrou que é muito aventureira por natureza e que se sente atraída pelo lado perigoso, selvagem e imprevisível da vida. No entanto, conforme a série progride, Boney gradualmente amadurece e aprende como se comportam em vez de no sexo oposto. Ela começou a se surpreender com seu discernimento e sua ajuda na luta contra as forças do mal. Sua contribuição mais notável foram seus poderes sobrenaturais. E embora eles frequentemente a oprimissem com sua intensidade no início, ela aprendeu a controlá-los e usá-los efetivamente. Marcos em sua carreira mágica incluem a realização de um ritual de invocação para chamar Stefan e Damon de volta para a First Church, ajudando Stefan a se comunicar com o espírito de Helena e possivelmente ressuscitando Helena, estabelecendo-se como uma bruxa poderosa que ninguém deveria subestimar, bem como um indivíduo especial que não é tão estúpido quanto ela acreditava ser. Boney é vista como muito amigável e se dá bem ou faz amizade com todos que a encontra. Ela é vista como muito complacente com os outros, mesmo quando eles a magoam ou a traem. Boney pode ser vista como a heroína amorosa da série, pois ela sempre tenta ver o melhor nas pessoas. Outro ponto único a se notar sobre Boney seria seu profundo vínculo e conexão com o aparentemente antagônico Damon. E como ela é a única pessoa, além de Helena, a desenvolver um relacionamento positivo e genuíno com ele, ela se preocupa profundamente com ele, incondicionalmente e é indescritivelmente e inegavelmente atraída por ele. Damon frequentemente salva sua vida em várias ocasiões ao longo da série, e por causa disso, Damon é visto como o herói e protetor de Boney. Damon demonstrou ser ferozmente protetor, às vezes em níveis possessivos e excessivamente protetores. Embora ele não queira e não possa admitir para si mesmo, por qualquer razão inexplicável, Damon está sempre lá para ela quando ela está em apuros de qualquer tipo. Boney é o ponto fraco de Damon. Boney poderia ser considerado tipo arquefeminino, visto que ela tem a aparência de uma delicada donzela em perigo. Embora ela não seja a beleza angelical de cabelos louros e olhos azuis que Helena é, ela ainda é linda de uma forma sonhadora, etérea e não convencional, com uma aura de outro mundo sobre ela. Boney tem um rosto pequeno em forma de coração, com bochechas cheias, rosadas com covinhas, uma testa arredondada, um nariz reto e delicado, como o de um querubim, e lábios carnudos e bem formados, que circunvam em um sorriso caloroso, comovente e encantador. Devido a sua herança escocesa, sua pele é levemente sardenta, mas ainda era tão clara, perfeita e translúcida, quanto o de Helena, a ponto de suas veias azuis serem visíveis, a olho nu. Boney tem cabelo dourado avermelhado, que na verdade era liso, mas ela o encaracolou com o permanente, devido a sua crença de que isso lhe daria altura adicional. Felizmente, ainda se podia dizer que seu cabelo era espesso, longo e luxuoso. Na verdade, é esse aspecto particular que a fez parecer uma doente. Ela também tem grandes olhos castanhos cor de avelã, que são expressivos, límpidos e comoventes, com sobrancelhas arqueadas e cílios pretos longos e grossos. Embora Boney sempre reclamasse de seu físico, ela era mais baixa do que Meredith e Helena. Damon e seus amigos notam como seu corpo delicado e de ossos finos tornavam sua beleza especial e única. Ela tinha um pescoço excepcionalmente longo e delicado, que era semelhante à de uma bailarina do Lago dos Cisnes, que Damon tinha dado atenção especial a ele, e até mesmo uma vez o descreveu como muito tentador para um vampiro, devido a seu comprimento. Ela também tem um senso de estilo de moda feminino, mais casual, jeans e uma variedade de tops coloridos com tênis, saltos altos e botas. Consequentemente, embora Boney não fosse angelical e ex-guia como Helena, nem a elegante e sofisticada Meredith, nem a sensual e voluptuosa Caroline, ela ainda era uma das mulheres mais bonitas e desejáveis de toda a Felschurch. O fato de que Damon, que estava profundamente apaixonado por Helena e tinha visto muitas mulheres bonitas, tinha realmente prestado atenção especial em suas feições e estatura, também era uma prova de sua beleza indiscutível. Boney é descrita como uma pessoa de bom coração, doce, alegre, simpática, carismática e gentil, mas ela não é considerada excessivamente brilhante ou inteligente no início da série. Ela não é uma pessoa acadêmica e erudita de forma alguma, e ela não leva a escola muito a sério. Na verdade, na maioria dos casos, Boney acha a escola muito séria e disciplinar. Boney começa muito insegura sobre sua identidade e seu futuro, quem ela é e o que ela realmente representa. Ela é basicamente imatura, ingênua, obcecada por meninos e insegura desde o início da série. No entanto, à medida que a série avança ao longo do período de tempo, ela começa a se desenvolver profundamente, amadurecer e evoluir de muitas maneiras diferentes. E ela começa a obter uma compreensão muito mais profunda e clara de quem ela realmente é. Ela se torna uma pessoa mais madura, estável, com os pés no chão e obstinada, conforme a série avança. Além de se desenvolver como indivíduo, ela também começa a desenvolver poderes e habilidades psíquicas fortes e muito poderosas, que são hereditais. Ela eventualmente se envolve e domina a arte da bruxaria. E foi sugerido nos romances que Boney não é apenas uma vidente poderosa, mas que ela tem ascendência de bruxa. De acordo com Boney, sua avó escocesa era uma bruxa. Boney é estoicamente leal, amorosa, gentil, atenciosa e ferozmente protetora. E ela fará absolutamente qualquer coisa por seus amigos, sua família e as pessoas que ama. Ela é uma pessoa generosa e está sempre tentando ajudar quando é mais necessário. Ela parece um tanto excêntrica e, por causa disso, muitas vezes é mal compreendida, até mesmo por seus próprios amigos. Ela é atraída pelo incomum e bizarro, e ela parece ser a menos convencional de todas as outras. Ela é uma pessoa altamente aventureira, exploradora e curiosa. Em muitos aspectos, ela é o oposto de sua melhor amiga, Helena Gilbert. Enquanto Helena tem uma tendência a ser mais vaidosa e egoísta, Boney é uma pessoa mais humilde, generosa e altruísta. Boney sempre pareceu viver nas sombras de Helena, sua melhor amiga, e, portanto, ela sempre se sentiu como a segunda melhor por causa disso. Boney sente, no fundo, que Helena e Meredith são mais mulheres do que ela. Ela também possui um senso de humor excêntrico e é conhecida por fornecer mais alívio cômico, especialmente em momentos de situações tensas. Boney é extremamente amigável, alegre e charmosa. E, portanto, todos seus amigos a adoram por causa disso. Seus amigos, muitas vezes, sentem a necessidade de proteger Boney, porque a vem como a donzela em perigo, que precisa ser salva e protegida constantemente, apesar de ter a mesma idade de todos os outros. Por causa disso, Boney é altamente incompreendida, mesmo entre seu próprio círculo de amigos. Boney costumava ser amiga de Caroline, até que ela se voltou contra Helena no início de seu último ano e até Caroline se tornar ultracompetitiva, especialmente com Helena. Boney desenvolve uma forte antipatia por Thales Melwood, e, embora ela inicialmente o achasse atraente por causa de propósitos superficiais, ela disse que Tyler possui uma personalidade insuportável, desagradável e intolerável. Boney desenvolve uma amizade boa, sólida e platônica com Stefan Salvatore. Ela inicialmente acha Stefan muito bonito, atraente, romântico, muito educado e culto. E ela acha que Stefan é um indivíduo de bom coração, com a melhor das intenções. Stefan descreveu Boney como a pequena doente ardente, dando o apelido a Boney com a implicação de que Boney é uma pessoa apaixonada, corajosa e folgosa quando quer. Damon diz que Boney pode ser teimosa, pouco prática e ingênua às vezes. Boney começa muito dependente emocionalmente de outras pessoas, mas conforme a série avança, ela se torna uma pessoa muito mais independente, confiante e segura de si. Ela também amadurece e cresce bastante rápido na trilogia original, mostrando muito crescimento espiritual e emocional. Boney tem uma atitude positiva e otimista, e tem uma disposição alegre. Ela mostrou que é um pouco sonhadora e também muito idealista. Ela parece gostar de viver em um mundo de sonhos e escapar do realismo. Ela também é altamente espiritual e tem uma natureza muito gentil e curativa. Ela parece ter uma tendência a colocar muita ênfase na fantasia ou no invisível em sua vida, sejam suas emoções ou sua própria intuição. Boney tem o hábito de absorver os pensamentos e emoções de todos ao seu redor, e ela é altamente sensível, emocional e empática por natureza. Ela também tem uma personalidade bastante encantadora. Boney é muito gentil com suas amigas e não há nada que ela não faria por nenhuma delas. Ela é muito dependente emocionalmente de seus entes queridos e odeia ver aqueles que ama e cuida sofrer de qualquer forma. Pode-se argumentar que Boney é abnegada e generosa demais e que ela nunca dá atenção suficiente à sua própria felicidade e bem-estar. Ela mostrou que também está envolvida emocionalmente demais na vida de seus amigos, a ponto de parecer perder sua própria identidade no processo. Boney parece não gostar de discórdia e violência de qualquer tipo, e isso perturba sua natureza sensível. Boney tem habilidades psíquicas extremamente fortes e poderosas. Seus poderes parecem se tornar mais vibrantes, ativos e intensificados sempre que ela está na presença de Damon. Ela é capaz de sentir o poder de Damon claramente com frequência e também é capaz de sentir o que ele está sentindo e pensando. Isso é visto em reunião sombria. Na maioria das vezes, Boney parece agir como um meio involuntário para espíritos prestativos, mas notavelmente o espírito de uma bruxa chamada Honoria Fell, que várias vezes tenta ajudar as meninas, Helena e Meredith, através de Boney. Boney não se lembra de nada que diz ou faz enquanto está nessa condição, porque basicamente entra em estado catatônico ou em transe hipnótico. Ela também tem flechas proféticas ocasionais, como quando ela, brincando, mas coincidentemente, lê a palma da mão de Helena no primeiro dia de aula e surge com uma profecia genuína ou predição de que ela encontraria um estranho moreno e bonito, o mesmo dia em que Helena conheceu Stefan Salvatore. Roney usa seus poderes em momentos de propósito significativo e ela tem se mostrado muito útil, prestativa e benéfica durante planos e missões. Por causa de seus poderes e habilidades, Boney é vista como a pessoa mais decidida, útil e cheia de recursos de toda a série. Em Reunião Sombria, Boney começa a praticar a arte da bruxaria e consegue realizar um ritual de invocação para chamar Stefan e, mais tarde, Damon, de volta para Felschurch. Então consegue ajudar Stefan com sucesso, comunicar-se com uma Helena fantasmagórica por vários meios através de uma sequência de sonhos. No final de Reunião Sombria, Boney é quem grita sobre a injustiça de seu trágico destino, que desencadeia o retorno inesperado de Helena da vida após a morte. Não se sabe se os poderes de Boney desempenharam algum papel significativo em fazer isso ocorrer ou se foi apenas uma questão de tempo e de sorte, pois era a noite de solstice de verão quando se dizia que os fantasmas estavam propensos a retornar à Terra de qualquer maneira. À medida que a série progredia, ela lentamente percebeu que não era tão pouco inteligente quanto acreditava ser e que ela realmente é capaz de ser inteligente. Ela também percebe que muitos de seus amigos dependem fortemente dela e que precisam de Boney nos momentos de necessidade. Mesmo que Boney seja conhecida por ser tímida, frágil, delicada e vulnerável, ela é significativamente mais forte e resistente fisicamente, mentalmente e emocionalmente do que parece ser do lado de fora. Apesar do fato de que ela pode ser bastante ingênua, crédula e confiante às vezes, Boney também é bastante perspicaz e desafiadora quando ela quer e ela possui uma natureza altamente apaixonada e emocional. Possivelmente mais apaixonada do que Helena. Boney é altamente idealista e uma romântica incurável. Embora a personagem de Boney geralmente pareça ser alegre, Boney tem uma veia inerentemente sombria em sua personalidade. Ela é fortemente atraída pela aventura e pelo lado perigoso, incomum e imprevisível das coisas. Ela está profundamente fascinada e intrigada com a escuridão, especialmente a morte e a morbidez. Boney frequentemente fala e romantiza a morte, especialmente a sua própria. E ela sempre fala sobre a profecia de sua avó escocesa, de que ela seria jovem e bonita em seu túmulo. Ela também fala consistentemente sobre o quão romanticamente ela pode morrer. No início, ela é inconstante em perseguir Stefan, e então mete durante a maior parte da série original. No final da série original, no entanto, Boney tornou-se significamente mais profunda, madura, estável e fundamentada, concentrando-se nos problemas importantes em questão, ao invés de no amor, romance, flerte e o sexo oposto. Ela até se surpreende algumas vezes com suas próprias contribuições, perspicazes para a luta contra um vampiro poderoso e original chamado Klaus. Boney, que é uma bruxa psíquica muito forte, às vezes é oprimida pela força de seus poderes, e tenta reprimir a verdadeira extensão deles sem muito sucesso. Ela, às vezes, tem muito medo do que pode fazer e tem medo de que seus poderes a usem, em vez do contrário. Como vidente, Boney também tem sonhos intensos, flechas proféticos, visões e previsões. Boney tem uma conexão e um relacionamento muito profundo, intenso e complexo com Damon. Há uma conexão indescritível, eletrizante e magnética entre Damon e Boney. Boney é descrita como o ponto fraco de Damon, e Damon tem uma ternura interior indescritível por ela. Sua conexão e relacionamento é conhecido por ser um dos mais intrigantes, tem uma dinâmica em comum e interessante de toda a série. Sua conexão parece ser uma combinação intrigante da natureza platônica, romântica e sexual, cruzando uma linha tênue entre genuidade inocente ou puro e intensamente perigosamente, apaixonado e erótico. Apesar do fato de que Damon e Boney tiveram muitos momentos de profunda ternura e afeto, Damon a vejou muitas vezes ao longo da série. Damon e Boney também tiveram um relacionamento um tanto caótico e tumultuado ao longo da série. Boney foi a primeira pessoa que Damon conheceu imediatamente após chegar a Felschurch. Ela sempre falou sobre o quão desumanamente lindo ele é. Ela até admitiu para si mesma que ele é quase mais lindo do que seu irmão mais novo, Stefan. Ela parece ser fortemente atraída magneticamente por Damon por razões indescritíveis. Mas parte da razão é porque ele é misterioso e tenso, com uma imagem de bad boy. Ela também é profundamente fascinada por sua aura escura, atraente e poderosa, que muitas vezes faz com que seus poderes psíquicos reajam e aumentem e se intensifiquem imensamente quando ele está perto dele. Damon e Boney compartilharam muitos momentos profundos, intensos e significativos juntos na série. Embora muitos desses momentos especiais em que compartilharam juntos não tenham sido revelados ao longo da série e tenham sido de natureza bastante secreta, embora a razão para isso não é conhecida. Damon é feroz e fortemente protetor com Boney. E ele fará absolutamente qualquer coisa a todo o custo para protegê-la, de perigos e mantê-la segura. Ele também é muito carinhoso, terno e gentil com ela. Boney parece ser a única pessoa na série que traz à tona o verdadeiro lado humano de Damon, naturalmente e sem esforço. O lado carinhoso, afetuoso, compassivo e terno dele. O verdadeiro Damon, que está profundamente escondido em sua alma. É altamente aparente que Damon tem um forte e indescritível ponto fraco e ternura por Boney. Embora a razão exata para isso seja altamente inexplicável e desconhecida, em termos de personalidades externas, Boney é o oposto completo e total de Damon em muitos aspectos. Boney tem uma personalidade mais leve, Damon tem uma personalidade mais sombria. Boney é mais altruísta e humilde, Damon é mais egoísta, vaidoso e orgulhoso. Boney é mais fraca, frágil e vulnerável. Damon é mais dominante, poderoso e forte. Boney é moral. Damon é imoral. Boney é mais fraca emocionalmente. Damon é mais forte emocionalmente. No entanto, apesar das muitas diferenças em suas personalidades externas, Damon e Boney compartilham uma afinidade especial, profunda e forte, em um vínculo um com o outro. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Em breve muitos personagens passaram por aqui. Até a próxima!